Oi meus amores, estamos de volta ao canal e hoje não é abertura de sacola, mas eu vim trazer um look versátil da 4 estações pra você e se você gosta desse vídeo já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like pra nos ajudar e bora conferir olha só gente, esse aqui é um look bastante versátil, tanto a blusinha como a saia é da 4 estações, tá? a saia é da 4 estações, blusinha é em elanca, saia também é elanca, saia é comprimento midi, a blusinha tem a manguinha flare eu acredito que ela não tenha mais no catálogo, né? Mas na 4 estações tá assim de blusinhas pra você combinar look, né? e com um prensinho maravilhoso, olha só gente, o look totalmente despojado com o tênis eu achei muito, muito legal você dá aquele nozinho que fica muito despojado uma bolsinha e já está maravilhinda pronta pra arrasar, não é verdade gente? e agora com esse mesmo look, a mesma blusa e a mesma saia vocês vão ver a diferença agora vocês vejam seu gostom executivo chique, super mega elegante com este blazer arrasador este cinto dourado com escarpão branco bolsinha, gente é muito perfeito esse look agora pro inverno muito linda a blusinha tem essas florzinhas que dá uma quebrada assim no look mais mais sério mais inverno com essa tirinha aqui que eu acho muito, muito legal fica muito chique, muito elegante te dá uma alongada eu achei muito perfeito, gente olha só totalmente diferente dois looks com as mesmas peças, tá bom? aqui eu só acrescentei esse blazer mas sem o blazer vocês também poderão ver a diferença aqui está, gente olha continua elegante mesmo sem o blazer gente o escarpão bico fino deixa gente muito chique dá uma alongada também e deixa muito elegante, tá bom? você vai estar maravilhosa com o look básiquérrimo que se transformam num mega look chique e o que vocês acharam, gente? bem rapidinho esse vídeo um vídeo só pra vocês conferirem que a gente pode estar combinando pode andar chiquérrimo com apenas um look e look barato um beijo fiquem com Deus e até a próxima e aí